Oi, oi, oi! Prazer! Eu sou a Natasha Barbosa, professora de crochê aqui na Supremo E hoje eu trago para vocês a aula do colete Gisele É um colete super delícia de você crochetar, de você tecer Ele foi feito com três quadrados, quadradinhos da vovó No caso, quadradões, dá para vocês observarem E eu utilizei quatro cores do nosso Esmeralda Brilho O Esmeralda Brilho, ele vem com 460 metros Ele tem 85% algodão, por quê? Porque ele brilha, então nós temos também a composição do material brilhoso O tex dele é 325 E neste caso, eu estou utilizando a agulha 4 Porém, a agulha indicada dele é 2 milímetros, tá bom? E eu utilizei quatro cores, como dá para ver, para ficar bem colorido Algo bem festivo O vermelho com ouro O rosa com prata Lilás com prata E o laranja com prata também Porém, você pode fazer a sua combinação Você pode fazer a sua composição Enfim, você pode se divertir e se jogar Vamos crochetar? A nossa combinação de cores foi assim Eu comecei com o miolinho lilás Depois eu vim para o laranja Repeti uma carreira só do lilás Ou seja, fiz três cores Três carreiras do laranja Uma do lilás Três do pink Outra do lilás Três do vermelho Outra do lilás E aí eu retornei e voltei a repetir Eu tenho 44 centímetros de largura E tenho 23 carreiras no total Você pode fazer maior ou menor Conforme o seu desejo Mas eu cheguei nessas medidas Tá? E agora o que eu vou fazer? Nós vamos começar o nosso miolinho Com a agulha número 4 Porque eu quero bem fluido Bem leve Dá para ver que os nossos quadrados Eles são fluidos Eu fiz três Então nós vamos fazer três iguais E nós vamos começar fazendo o miolo Agora nós vamos começar fazendo um anel mágico Venho aqui Faço um X em volta dos meus dedos Colocando para trás a ponta que vem do novelo E aqui, ó Por baixo, a cortada Deixo sempre uma ponta um pouquinho maior Para a gente poder arrematar sem nenhum problema Entro Trago a ponta que vem O fio que vem do novelo E agora por cima Eu vou laçar novamente esse fio Ó Eu vou fazer três correntinhas Uma Duas Três Fiz as três Esse aqui é o anel mágico Agora nós vamos fazer dois pontos altos Então eu dou uma laçada Entro no anel E observem que eu pego os dois fios Isso é importante Porque senão você não consegue fechar Ó Novamente Aí agora eu vou fazer uma Duas correntinhas Puxo Eu gosto de puxar Porque eu consigo ter mais controle Tá bom? E agora nós vamos fazer Três pontos altos Seguidos de duas correntinhas Um Dois Três E mais as duas correntinhas Que fazem, ó Uma quina Então nós vamos ter Quatro espaços Quatro blocos Né? Com ponto alto E quatro quinas Por quê? Porque depois a gente vai voltar Eu vou fazer uma nova carreira com vocês Colocando justamente os pontos Nesse espaço onde tem a quina Ó Um, dois, três Agora falta o último bloquinho São quatro Vira um, dois, três, quatro Dou uma ajustada Já aproveito Ó Ainda não apertei tudo Mas já dei uma ajustada E agora eu venho com Uma, duas correntinhas E vou fechar aqui em cima da terceira Fazendo um ponto baixíssimo Entro aqui Faço o meu baixíssimo E já me preparo pra arrematar Porque eu vou colocar uma nova cor Puxei bem Vira como ele ficou fechadinho Fica muito bonitinho Agora nós vamos Cortar pra arrematar E pegar uma nova cor Eu vou pegar o lilás pra mostrar Mas ó Não importa a quantidade de carreiras Que você for fazer A questão é que você sempre tem que arrematar Direitinho E quando for começar a nova cor É da mesma forma Venho, trago pra cá Agora vamos começar a nova A gente faz o nó corrediço na agulha Normalmente Dá uma laçada em volta dela mesma E escolhe qualquer um desses quatro espaços pra entrar Vou entrar nesse daqui E aqui eu vou fazer O primeiro ponto alto Ó Entro Trago Fico com três Laçada por dois Laçada por dois Certo? Agora Dois pontos altos Seguido de duas correntinhas E mais três pontos altos Porque essa é a nossa primeira quina É a nossa carreira do Nosso quadradinho É a nossa segunda carreira Ó Agora vamos pra próxima quina Vai ser a mesma sequência Três pontos altos Duas correntinhas E mais três pontos altos Nós vamos fazer isso Em todas as quinas Até fechar a nossa carreira A troca de cor Ela funciona da mesma forma Você tem que arrematar E depois Você coloca o seu fio na agulha Com o nó corrediço Da forma como eu coloquei E começa em qualquer ponto A diferença é que Nessa carreira seguinte Ainda não terminei a segunda Mas já tô pensando na terceira Na terceira Aqui vai ser sempre aumento Ou seja Sempre vai ter Três pontos altos Duas correntinhas E três pontos altos Porém As laterais vão crescendo Então aqui também vai ter Três pontos altos E essa é a graça do quadradinho A cada carreira Ele vai aumentando A quantidade de espaços De bloquinhos de três Nas laterais Então ele só vai crescendo Ó Vou mostrar aqui pra vocês Pelo nosso quadradão Virar pra cá Aqui o nosso primeiro Depois a segunda carreira A terceira dá pra observar Aqui Aqui nós temos as esquinas E aqui já tem um espaço maior Eu tenho um outro bloquinho A mesma coisa nessa última Ó Esses aqui são as esquinas E já tem dois aqui Ou seja Ele vai crescendo No lilás As esquinas E já tem três No rosa As esquinas E ó Já tem quatro E como ele vai seguindo Uma ordem Então você vai ter Nenhum espaço na lateral Depois um Depois dois Depois três Quatro E assim vai crescendo E vai ficando Um quadrado perfeito Você consegue ver Inclusive quando você erra Porque se não tiver Um quadrado perfeito Quer dizer que você Colocou a menos Ou a mais E aí ele tá Ele fica deformado Ele te mostra Ele fala Olha Tem alguma coisa errada aqui Então eu vou pegar aqui Vou finalizar essa carreira Da mesma forma E vou mostrar pra vocês A próxima Aqui o que eu tava Mostrando pra vocês A gente começa Mais uma vez Eu vou fazer em outra sequência Mas ó Fiz uma troca de cor Então eu vou entrar Nessa quina aqui E vou fazer Os três pontos altos As duas correntinhas E mais os três pontos altos Só que Na anterior A gente fez quina direto Né Não tinha nenhum espaço Nesse aqui Como está crescendo Nós já vamos ter um espaço E é isso que eu quero mostrar Três pontos altos E agora a gente não vai direto pra quina A quina tá aqui Nós vamos fazer o que? Um espaço aqui Ou seja É assim que o quadrado vai crescendo E ele serve pra tudo Vocês podem fazer qualquer coisa Com quadradinho Que ele é fantástico Tem milhões de utilidades Não é nem mil em uma Ó Aí aqui É a quina normal Agora Nós vamos pegar E costurar a nossa peça Faz o seu tamanho Mede O que você acha adequado E Nós vamos montar O nosso colete Super fácil Super tranquilo Mas viram como fica? Aqui eu acrescentei um É assim É assim que já vai seguindo A nossa lógica O nosso esquema de costura É muito simples Eu vou pegar A gente tem um quadrado Certo? Mas eu vou deixá-lo Em formato de losango Então eu venho pra cá E faço assim Ele vai ser posicionado Dessa forma Depois disso O que eu vou fazer? Nós temos mais dois Certo? São três no total Eu imagino Assim Tô só posicionando Pra gente poder Visualizar as costuras E o que nós vamos fazer? A primeira parte Eu vou pegar Eu vou costurar Essa lateral aqui Em outro quadrado Ou seja Eu vou juntar Duas laterais Depois Eu vou juntar Essa lateral aqui Com a lateral De um outro quadrado Ou seja A gente vai ter Vai ficar Mais ou menos Um formato Assim Tá? Desenhando Dá pra entender Essa é a primeira parte A segunda parte Que é o que vai fazer Que a nossa peça Tenha manga Nós vamos fazer O que? A gente vai vir Aqui em cima Ou seja Nessa parte aqui Nessa Essa ponta Nós vamos unir Dobrando Com Essa ponta Aqui de baixo Ou seja Metade Você pega Independente Do tamanho Que você tenha feito Aqui ó Você vai usar A metade Ou seja Um meio Tá? E vai costurar A metade De cima Com a metade De baixo Dessa parte E vai fazer A mesma coisa Do outro lado Ou seja Essa metade Aqui de baixo Vai ser costurada Com a metade De cima Dali Então nós temos Uma costura Duas costuras E aqui eu poderia falar Três e quatro Mas elas podem ser feitas Seguidamente Eu venho pra cá E continuo costurando pra cá Então é só Uma terceira costura Tá? Que a gente pode começar Numa ponta E juntando E depois Unir a outra E arrematar aqui Esse espaço vazio aqui Deixa eu pegar uma outra cor Esse espaço aqui Vai ser o espaço Da manga E é importante Que a gente tenha E observe na nossa costura Tá bom? É só isso E agora nós vamos costurar Conforme eu falei Nós vamos pegar Duas partes Essa daqui Com essa daqui Então eu tô juntando Dois quadrados Observa se está No mesmo lado Tá? Se os dois são pra frente Ou se os dois são pra avesso É sua escolha É só pra você observar Não fazer Sem querer, né? E agora O que nós vamos fazer? Nós vamos unir Eu vou unir Existem algumas formas Porém eu vou unir De uma forma Que eu gosto muito E que eu acho Extremamente prática E bonita também Que é com um ponto Baixíssimo Ou seja Eu vou vir Vou juntar Essas duas pontas Ó Pegar a primeira A segunda correntinha Perdão Entrei Aqui Um, dois Entro na segunda Também Vou entrar na segunda Entrei Coloco o meu fio Por trás do trabalho Vou fazer com o vermelho Poderia fazer com o outro Pra dar um contraste também Seria interessante Mas vou fazer com o vermelho E aí agora Ó Eu vou vir E puxar 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 como? Fazendo ponto Baixíssimo Ou seja Eu vou entrar aqui Eu vou pegar As duas alças De um ponto Desse lado Com as duas alças Do ponto Daquele lado Ou seja Eu juntei o direito Com o esquerdo E aqui atrás Está o meu fio E aqui atrás Eu venho Ó Super tranquilo Laço o fio E passo por dentro De todo mundo Ao mesmo tempo Eu estou fechando Com o baixíssimo E é esse efeito Aqui que eu quero Da correntinha Eu quero que fique Um pouco mais marcado Tá? Mas por exemplo Eu poderia fazer Com ponto alto Poderia fazer Com agulha Enfim Existem algumas formas E essa foi a forma Que eu escolhi Para fazer Então eu vou pegar E vou vir Juntando Essas duas laterais Aqui Chegando aqui No final Eu vou pegar o próximo E vou juntar Nela E depois Eu vou fazer Aquela costura Normal Para a gente Ter o espaço Da nossa manga Tá? Volto para mostrar Para vocês Como ficou Olhem como a costura Fica Ela fica mais Marcadinha Mesmo Tá? Justamente Por quê? Porque a gente Fez um baixíssimo Uma carreira Aqui por cima Juntando Então eu fiz Na peça Conforme eu falei Nosso esquema De montagem Se você preferir Você pode aumentar O tamanho Da sua manga Eu acho Que ela tá boa Para mim Mas você sempre Pode aumentar Uma dica Para você Aumentar Ou diminuir O tamanho Da sua peça É o quê? Você pega O raio Você soma Essas partes Do seu quadrado E você mete Da nuca da pessoa Até a altura Que você deseja Isso Te dá Um parâmetro Se você Quer uma peça Maior Ou uma peça Menor Quanto menor O quadrado Porque ele vai Ficar no formato De losango Então o menor Ele vai ser No seu vestimento Só que isso É você experimentando Esse tamanho Eu fiz pra mim Ele tá bem soltinho Tá bem gostoso E é isso Espero que vocês Tenham gostado Deixe o seu like É muito importante Pra gente Ficou com alguma Dúvida Quer comentar Escreve nos comentários E gente Vamos crochetar Sem limites Só amor Tchau Tchau Tchau